Tem 12 processos, 48.500, 27.42, 24.71. No estado da audiência pública número 41 de 2010, instituída com visos a colher subsídios e informações para aprimoramento da resolução normativa 165 de 2005, a qual estabelece as condições para contratação de energia em caso de atraso do início de operação comercial de unidade geradora de empreendimento de importação de energia. O diretor relator, doutor Julião Coelho, e agora o relator do voto vista, o diretor Andra Peptoni. Olha, estamos beirando as 22 horas e ainda temos processos densos aqui para julgar. Examina-se a proposta de aprimoramento da resolução normativa 165 de 19 de setembro de 2005, a qual estabelece as condições para contratação de energia elétrica em caso de atraso do início de operação comercial de unidade geradora ou empreendimento de importação de energia. Em 25 de janeiro de 2013, na primeira reunião pública extraordinária deste colegiado, iniciou-se o julgamento do feito. O diretor relator fez breve histórico dos principais marcos processuais, desde a abertura da audiência pública 41 de 2010, com posterior edição das notas técnicas conjuntas 14 de fevereiro de 2011 e 29 de maio de 2011, da CEM e da SRG, nas quais foram examinadas as contribuições à audiência pública. Passando pela nota técnica 68 de 2011, da CEM, na qual se apresentou o resultado da análise do impacto da aplicação da resolução normativa 165, bem como de outras decisões da diretoria relacionadas ao tema. Até o encaminhamento do Memorando Conjunto nº 18, de 24 de janeiro de 2013, da SRG e da CEM, manifestando-se sobre a possibilidade de aprimoramentos em determinados pontos da norma, que estabelece o critério de repasse. Após o relato dos fatos, o diretor relator apresentou os principais pontos de aprimoramento da resolução 65, optando por acolher algumas das propostas sugeridas pelas áreas técnicas e introduzir proposições de próprio cunho, com base na fundamentação exposta durante a leitura do voto condutor. Fim da leitura do voto. O relator, pela aprovação da proposta de aprimoramento da resolução 165, inaugurou-se a fase de debates. E, na sessão plenária, esta relatoria indicou alguns aspectos do processo que careciam de aprofundamento, em especial aqueles relativos à necessidade de caracterização objetiva de diligência por parte do empreendedor na mitigação do atraso na entrada em operação comercial e a onerosidade excessiva da norma nas situações em que se constata o esforço diligente. Decorreram quase dois anos entre a edição das notas técnicas que balizaram a proposta original das superintendências e a proposta final do relator. Sem, contudo, ter sido apresentada a análise quantitativa do impacto das novas proposições. Exemplo da análise efetuada pela nota técnica 68-2011, ainda em 2011, fazendo-se necessário que seja atualizada em face dos novos parâmetros regulatórios propostos. Assim, posta em votação a matéria, esta relatoria pediu vista para melhor analisar os pressupostos técnicos e econômicos subjacentes à resolução normativa 65, tanto sob o aspecto qualitativo quanto sob o aspecto quantitativo. E pela nota técnica 157, de 2 de dezembro de 2013, as superintendências sem SRG examinaram o impacto da aplicação da resolução 65 em comparação com os critérios da nova proposta do normativo. As áreas técnicas concluíram que, em virtude da aleatoriedade dos parâmetros da análise, ou seja, subjetividade dos critérios de atenuação dos preços dos CCARs, variabilidade dos preços dos contratos de recomposição de laço, variação do PLD, diversidade de CVU, não é possível estabelecer uma previsão comportamental dos agentes vendedores em atraso em face dessas variáveis, que possibilitam fazer projeções confiáveis, que impossibilitam fazer projeções confiáveis, ou seja, não é possível. Ressalvas à parte, a nota técnica 157, conjunta sem SRG, apontou o acréscimo de 9% do preço de repasse com as novas regras, PLD mais ágil e redutor, em comparação com as regras vigentes, PLD mais 10% e redutor. Também assinalou que a retirada do fator de atenuação, ou seja, considerar somente a aplicação do critério PLD mais ágil, resultou no aumento de 14% no preço do repasse, no conjunto de dados utilizados pela SEM. E diante das incertezas apontadas pela SEM e pela SRG, qualquer conclusão tomada a partir desse estudo, deve se limitar a aspectos qualitativos. Ao especificar, ao examinar os diversos precedentes relativos ao pedido de afastamento total ou parcial da Resolução 65, a diretoria externou o entendimento de que esse normativo não tinha caráter sancionatório, mas sim o de proteção do consumidor, o qual não poderia ficar exposto em razão de atraso na conclusão de usina pelo empreendedor. Nesse sentido, percebe-se que as mudanças propostas do normativo vão ao encontro das diretrizes externadas pela diretoria. Ou seja, no início nós não tínhamos essa clareza, e depois de um certo momento convergimos que a O65 não tem caráter punitivo, ela apenas quer proteger o consumidor de um contrato de variação do PLD. Depois de assegurada a recomposição de rastro para a proteção do consumidor, a fixação de preço de repasse muito baixa transformava o sinal regulatório para a indução de comportamento eficiente em penalidade severa com graves repercussões na estruturação do projeto, podendo, no limite, até inviabilizá-lo. Embora alguns passos tenham sido dados na direção de si que se entende mais adequada, alguns aspectos da proposta ainda carecem de aperfeiçoamento, como será analisado a seguir. Ainda careciam de aperfeiçoamento. Passa-se, então, ao exame dos principais pressupostos, das suas consequências e das eventuais medidas mitigadoras. Atrasos em projetos de infraestrutura. No cumprimento de sua missão institucional, a ANEL vê-se constantemente à procura desse objetivo elusivo, proporcionar as condições favoráveis ao equilíbrio entre os interesses dos agentes setoriais e dos consumidores. Os investimentos em geração são essenciais para assegurar a confiabilidade do suprimento de energia elétrica dos consumidores finais. Desse modo, o atraso na consecução de novos projetos de geração acarreta prejuízos tanto aos próprios empreendedores, em razão de sobrecursos e pós-terregação de receitas, quanto aos consumidores, que se veem temporariamente privados desse suprimento energético adicional. Nesse sentido, a atual opção regulatória de alocar ao empreendedor os riscos comerciais decorrentes do atraso da entrada em operação comercial de empreendimento de geração protege, de fato, o consumidor final de flutuações adversas nos custos de aquisição de energia elétrica. Também é necessário assegurar que os recursos existentes sejam utilizados de modo mais eficiente possível, reduzindo as eventuais barreiras aos investimentos, bem como as incertezas regulatórias com as quais se deparam os investidores. Sobrecursos e atrasos em cronogramas de execução ainda constituem a realidade de muitos projetos de infraestrutura, especialmente daqueles de maior porte. O segmento de geração do setor elétrico brasileiro é particularmente suscetível em razão de muitos projetos envolverem implantação de tecnologia complexa em local remoto, de difícil acesso e ambientalmente vulneráveis. O desempenho desses projetos pode ser impactado por circunstâncias alheias ao gerenciamento do empreendedor, tais como restrições de ordem ambiental ou regulatória. Os fatores gerenciáveis não podem, contudo, ser menosprezados. Erros no projeto, alteração de escopo, gestão contratual inadequada, gerenciamento de risco inapropriado, também produzem impactos adversos significativos. E com efeito, os investimentos em nova geração, ou ainda parte considerável deles, do ponto de vista do empreendedor, qualquer atraso implica custo adicional, equipe de comissionamento, canteiro de obra, especialistas, dentre outros, e postergação do fluxo de receita oriundo de venda de energia produzida, com consequente impacto negativo na taxa de retorno do empreendimento. Desse modo, a nova regra para o tratamento de atrasos na entrada em operação comercial deve induzir o agente a minimizar o tempo de atraso, nas situações em que o risco assumido pelo empreendedor ocorreu de modo adverso. Ao mesmo tempo, a norma deve assegurar a proteção ao consumidor, usuário final da energia contratada, de que não possui qualquer ingerência sobre o processo de implantação da central geradora. De um lado, a ocorrência de adversidade na execução do projeto não afasta a responsabilidade do agente pela entrega de energia contratada. De outro, a norma não pode ser utilizada como sanção pela insuficiência do desempenho na implantação do projeto. E aqui a gente vai abordar as tipologias de atrasos. Há ainda que se distinguirem dois tipos de atrasos. Os de atrasos que, por sua natureza, demandam abordagens regulatórias distintas. O primeiro denomina-se atraso estrutural. Advende impactos adversos em parâmetros essenciais do projeto, tanto na viabilidade ambiental, quanto no aspecto técnico-econômico. Em geral, esses atrasos tendem a ser mais significativos, pois sua mitigação muitas vezes requer alteração do escopo do projeto, sanáveis no médio e no longo prazo. O segundo tipo, denominado atraso conjuntural, origina-se, por sua vez, de óbvices sanáveis no curto e no médio prazo, que não implicam redefinição de escopo do projeto, tais como disputa judicial na aquisição de terras necessárias da implantação do projeto, expedição de licença por órgão público, planejamento imperfeito, restrições de ordem técnica durante a operação em teste, dentre outros. Sob a ótica regulatória, também é preciso diferenciar o empreendedor diligente, aquele que adota todas as medidas mitigatórias a seu alcance, de modo a contornar os efeitos da adversidade enfrentada, honrando as obrigações assumidas daqueles que não somente deixam de honrar o compromisso originalmente estabelecido, mas também não procuram meios alternativos de cumpri-lo. A resolução normativa 65 de 2005 prevê que, nas situações de atraso na entrada em operação comercial, o gerador deverá comprar contratos, por sua conta e risco, para atender aos contratos originalmente firmados com as distribuidoras. Ocorre que a resolução não fixa critério objetivo para aferir se o atraso no cronograma decorre de adversidade enfrentada pelo empreendedor de modo diligente ou de conduta leniente. Esse aqui que é o desafio nosso. Com efeito, diante de dificuldades conjunturais, os critérios PLD mais 10% e a redução escalonada do preço de repasse tornam-se excessivamente onerosos para os agentes. Diante disso, a diretoria da ANEL, em diversos julgados, afastou esses dois critérios, adotando como critério de repasse o menor valor entre o custo do contrato original e o de recomposição. Entende-se que a proposta de retirada do critério PLD mais ágil, caso haja contratação com antecedência de seis meses, constitui critério de diligência adequado às ocorrências de natureza estrutural. Se a ocorrência for conjuntural, tais como dificuldades de ordem técnica ou operacional durante a fase de comissionamento ou testes, não há cabimento em se exigir seis meses de antecedência para o que é impossível ou muito difícil de se prever. Aqui, senhores diretores, eu faço um alerta no seguinte sentido. A gente exige a postura diligente e preventiva do empreendedor, de tal sorte que se ele se contrate com seis meses de antecedência, afasta-se o PLD mais ágil. É o que se deseja. Entretanto, nós temos que enfrentar a seguinte situação. Caso ele se depare com um problema apenas na fase de teste ou comissionamento, não tinha como ele ser previdente. E também não vejo razão de apená-lo com o critério do PLD mais ágil, que poderia também estar afastado. De qualquer modo, a antecedência na contratação não é a única forma objetiva de caracterizar a diligência. Outra forma que também deve ser avaliada é o grau de consecução dos marcos intermediários previstos no cronograma. Por exemplo, o regulamento pode discriminar entre o agente que ainda não iniciou as obras civis, daquele que conclui a montagem eletromocânica ou está em fase de comissionamento. O regulamento deve ser mais oneroso para os primeiros e menos para os últimos. Propõe-se como critério alternativo de diligência o atraso na entrada em operação comercial ocorrido depois da liberação da operação em teste no prazo previsto no ato de outorga. Assim, aquele agente que conseguir cumprir todos os marcos intermediários, ou seja, ele executou a obra, a exceção do último, a entrada em operação comercial, tem no próprio histórico a caracterização de sua diligência. Não pode ser de outra forma, pois esse agente não tem como voltar no tempo para se valer da caracterização de diligência propiciada pela contratação com antecedência de seis meses. Sobre a redução escalonada do preço, ou seja, a escadinha, a proposta de redução escalonada do repasse tarifário com o passar do tempo é contorno regulatório desnecessariamente gravoso para o empreendedor. O empreendedor dirigente, com a usina finalizada ou em via de finalização, tem incentivo para concluí-la o mais rápido possível, em face dos desembolsos adicionais para a conclusão das obras e início do pagamento aos agentes financeiros. Observa-se que os maiores despendios realizados por um empreendedor acontecem no período de construção, e que não há sentido em se restringir o fluxo de caixa do empreendimento no momento em que ele é mais necessário, que é justamente a época de construção. Nesse caso, a própria dinâmica econômica do projeto já proveu os incentivos necessários para que o empreendedor adote postura propositiva e diligente à entrada em operação comercial no menor tempo possível. Já a redução escalonada de repasse constitui mecanismo difícil de calibrar, sujeito ao estabelecimento de parâmetros um tanto quanto arbitrário, que não retratam adequadamente os custos imputados ao consumidor em decorrência do atraso no cronograma. Então, quanto a esse aspecto, propõe-se a substituição da redução escalonada de 5% a 50% do preço atualizado no contrato por um fator de redução linear. A figura 1 apresenta o resultado da aplicação dos dois critérios a um contrato hipotético de um valor de R$ 100. Ressalta-se que em ambos os critérios não se aplica redutor algum para os três primeiros meses. Então, aqui é aquela discussão. Os três primeiros meses não se aplica redutor, e a proposta original previa uma escadinha de decremento de 5% a cada mês de atraso, limitado a 50%. Então, todo mês após o terceiro que o empreendedor atrasasse, ele perderia 5%. E aqui é o que eu pondero. O empreendedor está num momento de fluxo de caixa dos mais gravosos para ele próprio. Então, por que dar um sinal tão contundente e sufocá-lo ainda mais nesse momento? E aqui, em discussão com as áreas técnicas, a minha convicção original era por não ter necessidade dessa escadinha. Manter o valor original, que é o que representa a linha vermelha. Entretanto, até numa conversa com o Rui, que ponderou, olha, se o empreendedor estivesse em operação, ele teria o gasto com operação e manutenção, com OIM. Então, não é justo ele, ao recompor o lastro, receber o mesmo valor. Porque se ele próprio estivesse gerando, ele ia ter o custo de operação e manutenção. E daí, então, acompanho a proposta. E aí, em vez da escadinha, se faz uma redução linear a partir do terceiro mês de 15%, que é um valor, é um número regulatório, para expressar um pouco essa questão. Depende-se do gráfico 1, que a limitação de repasse, mediante escalonamento, se reveste de natureza claramente sancionatória, chegando no limite a comprometer 50% da receita do contrato de compra e venda de energia. Ora, se o empreendedor já se encontra atrasado, é muito pouco provável que a retirada de 50% da receita venha a favorecer a regularização do cronograma de obras, podendo, no limite, comprometer até a viabilidade do empreendimento. Aqui é aquela história, ele está atrasado, ele tem que honrar o contrato, ele tem que comprar contrato, para honrar o que foi vendido. E aí, no valor que vai ser recebido do consumidor, é aquele limite, ou foi o valor do leilão, ou o valor original que ele pagou, caso seja baixo. E, além desse valor, está se dando uma redução, nenhuma nos primeiros três meses, e uma redução de 15% a partir do terceiro mês. É a proposta aqui em caminho. E não mais contar com a escadinha, porque a partir do 12º mês, a gente estaria reduzindo 50% da remuneração do consumidor, do empreendedor, do gerador, o que parece não ter tanto sentido, até simbolicamente, coincidentemente, na sessão de hoje, onde a gente já afastou essa questão na cláusula 14, tanto do CER como do CCAR. Entende-se que o critério da redução escalonada deve ser modificado, pois é entendimento já consolidado nesse colegiado que a resolução 165 não tem caráter solucionatório, mas visa tão somente proteger o comprador da energia e o consumidor final dos impactos decorrentes de eventuais atrasos. Ressalta-se que é do interesse do empreendedor regularizar sua situação o quanto antes. Ele não tem estímulo maior do que ele querer ficar pronto. Já é natural esse estímulo. Não precisa dar um estímulo regulatório mais contundente. Observa-se que o sobrecusto mais relevante para o empreendedor consiste na obrigação de celebrar contratos com terceiros para assegurar o laço dos contratos de vendas originais. Desse modo, observa-se que não há necessidade de se adotar sinal regulatório tão contundente quanto o proposto na ocasião. A própria natureza do negócio conspira para que isso aconteça. A figura 2 ilustra o caso. O atraso aumenta o custo do período de construção do empreendimento e reduz a receita oriunda do período de operação. Então nós temos aqui um empreendimento com atraso, período de comissionamento, o sobrecusto, período de construção e a redução de receita do período de operação. Ou seja, se ele tivesse entrado em operação na data aprazada, ele teria uma receita. Como está atrasado, não deixa de ter essa receita. Ao se considerar que, no atraso, o empreendedor não incorre em custo fixo e variáveis de operação e manutenção da usina, em que pese a existência de maiores custos de comissionamento, entende-se apropriado utilizar o resultor linear de 15% para induzir a conduta eficiente na regularização do cronograma. O ICB online. O fato de a resolução normativa 165 de 2005 utilizar a variável de preço, é que o ICB online, eu vou resumir aqui, não vou ler não. O ICB online é o seguinte, a gente tinha pactuado o entendimento de que caso o empreendedor diligente tivesse atrasado, ele teria que receber o valor que ele usou para contratar o laço, limitado ao valor do contrato. Esse foi o entendimento que praticamos. Mas, para o caso das térmicas, como tem a questão do ICB, entramos na discussão com a superintendência, porque, num primeiro momento, prevaleceu o entendimento de que seria um ICB médio, que não representaria o valor real. E eu sempre tive o entendimento de que, exemplo dos empreendimentos de geração, ou melhor, os empreendimentos hidráulicos, era repassado para o gerador o valor da recomposição de laço, limitado ao valor do contrato. Por que, para os empreendimentos térmicos, se nós estamos tratando do passado, já se tinha o PLD real, por que que trabalharemos com um PLD médio? E acabou que, depois de praticamente um ano de discussão, esse entendimento veio a prevalecer, e acabou sendo denominado ICB online, então se repassa o valor do ICB online. E como disposição transitória, senhores diretores, aqui é importante também, tanto o voto relator quanto a nota técnica 157-2013, conjuntas sem SRG, não definiram como ocorrerá a transição da resolução 65 para a nova regra no que diz respeito à caracterização da diligência. Entende-se por contratação tempestiva, na minuta proposta, aquela feita seis meses de antecedência, estamos acompanhando aqui esse entendimento, para lastrear os contratos de vendas originais. Ocorre que, se a nova resolução for publicada em dezembro de 2013, e houver um empreendedor com previsão de entrada em operação comercial para fevereiro de 2014, por exemplo, não haverá como este se valer, então, dos seis meses de... para que seja caracterizado que ele foi a diligência. Que se ele foi diligente, afasta-se, então, o PLD mais ágil. Então, para esses casos, propõe-se que seja utilizado o critério adotado pela diretoria nos precedentes relativos ao afastamento da resolução 165. Ou seja, a postura diligente do empreendedor, então, tão somente nesses primeiros seis meses da publicação da resolução, a postura diligente do empreendedor, caracterizada pela recomposição de laço necessária à garantia de seus contratos, e ausência de vantagem financeira. Então, caso ele recomponha o laço e não tenha vantagem financeira obtida pelo empreendedor como atraso do cronograma, nesses primeiros seis meses, por ser impraticável, ele contratar com seis meses de antecedência, não estaria se operando essa regra. Só a partir dos sextos meses após publicada a resolução. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.0027.42.2004.71, voto para aprovar a resolução normativa, como a Minuta Mexa, visando estabelecer as condições e os critérios para o repasse do preço do contrato de compreendimento de energia elétrica celebrada com distribuidoras, no caso de atraso de entrada e operação comercial de unidade geradora ou empreendimento de importação. É o voto. Em discussão. Apesar do adiantado da hora, acho que eu devo dizer alguma coisa nesse caso. André, acho que a preocupação anterior, acho que se o... Só voltando um pouco, por exemplo, aquela discussão que nós tivemos, série de excludentes de responsabilidade, o caso geral, esse da estérmica, o P100, etc., a discussão não existiria de aplicar o norma resolução 65 se o PLD continuasse em 14, 12 reais. Entendeu? Então, essas empresas que foram... não tiveram como se preparar, elas estavam na transição da mudança do PLD elevado, então elas foram pegas no contrapé. Mas, de agora em diante, com o PLD em valores razoáveis, você pode esperar que essa resolução me assine, quase não vai se operar, porque o PLD vai estar quase sempre acima do preço do contrato. Então, vai ser uma luta danada para não atrasar. Isso pode anotar. Se em 2007, 2008, não tivesse o encargo de segurança energética, também nós não teríamos toda aquela discussão, porque o PLD seria mais alto. Então, acho que nada melhor do que um preço de mercado para estimular a conclusão de obra. De um lado, para não pagar a penalidade, que é comprar a PLD, de outro, é para ganhar o PLD se adiantar a obra. Então, acho que é o importante avanço, mas acho que a... a CEVAR foi um... chega para lá em tudo isso que resolve grande parte desses nossos problemas. Você vê, hoje teve um leilão a menos um, que teve usina, que o custo contábil é 40, 50 reais, e não quis vender a 192 reais. Então, todo mundo está esperando um preço elevado, pelo menos mais de 18 meses, e é verdade. Então, acho que está muito bem encaminhando. essa versão que aqui você está propondo, André, ela é ligeiramente diferente daquela versão que o relator original propôs, não é isso? O meu, em grande medida, é a mesma, só com esses pequenos aprimoramentos, praticamente... A regra de transição... O principal deles é a questão de trocar escadinha pelos 15%, a questão dos seis meses para caracterizar a diligência e afastar o PLD, e, sobretudo, agora, alguns empreendimentos estão entrando agora em fevereiro e estão atrasados. Então, como o regulamento está saindo agora, para caracterizar a diligência, não se exisa os seis meses, até dar seis meses da publicação da resolução. Mas, em grande medida, é aquela proposta com esses pequenos aprimoramentos. Ok. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Voto visto, né? E é isso. Ah, eu voto visto. Sim, voto visto. Por isso que eu pego no tempo, que é ligeiramente diferente. Não, não, é verdade. Desculpa. Também voto com o relator do voto visto. Proclamo, então, que a diretoria decidiu aprovar a resolução normativa, visando estabelecer as condições e os critérios para repasse de preço de contrato de compra de energia elétrica, celebrado com o distribuidora, no caso de atraso na entrada em operação comercial de unidades geradoras ou de empreendimento de importação. Eu vou propor para vocês, talvez a gente deliberar o bloco e suspender essa reunião. São dez e meia, né? Dez e meia. E retornaríamos na quinta-feira, dia 19, às nove horas, pode ser? Ok. Nós temos ainda 42 processos para ser deliberados. Para ser deliberados? É. Mas com o bloco e aqueles... Não, não, eu estou contando que tem dez do bloco, aqueles seis que eu só vou anunciar o voto, então, isso daí é rapidinho. Então, eu acho que o bloco, eu acho que seria ideal. Nós vamos deliberar agora o bloco, porque é rápido e já adianta um conjunto. E aí, na sequência, nós, então, vamos suspender a reunião e retornaremos, a mesma reunião, ela vai ficar em aberto, no dia 19, às nove horas, né? Mas ainda vamos deliberar o bloco, né, doutor? O recesso começa sexto ou já é essa semana? Não, eu não perdi a atenção. Segunda. É o primeiro ou o segundo? Não, o primeiro, né? É o primeiro recesso, começa segundo, e o segundo recesso na outra segunda. Não, só porque... Tem gente que gosta de começar na quinta, né? Tem. Tem muita gente. Tem falta, né?